Música O estado do Rio de Janeiro tem a terceira maior incidência de casos de tuberculose no país e lidera a taxa de mortalidade da doença. Essas informações foram apresentadas durante a primeira audiência pública da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção à Tuberculose, HIV e Diabetes. A iniciativa busca, junto ao governo estadual, municípios, ONGs e a sociedade civil o fortalecimento de ações de controle e diminuição dos índices da tuberculose no estado. A LERJ destinará, até 2025, mais de 246 milhões de reais que vão ser utilizados de acordo com as necessidades estabelecidas no plano estadual que trata sobre o tema. A saúde hoje tem buscado, como foi apresentado aqui pelas ações que estão sendo desenvolvidas muitas delas já realizadas, muitas ainda por realizar ela vem dar um fortalecimento para que as estruturas municipais consigam dar conta da sua responsabilidade. É uma responsabilidade local, é uma responsabilidade municipal, é uma responsabilidade da atenção primária cuidar da pessoa que é portadora da tuberculose mas, de alguma forma, existe uma necessidade de governança do nível superior para dar conta de situações, por exemplo, fortalecer um laboratório fazer a manutenção de equipamentos que muitas das vezes o município não consegue então, o que o estado hoje está fazendo, em parceria com os municípios e com o apoio, obviamente, da LERJ a gente tentar fortalecer essas equipes e dar visibilidade dentro do território local a importância de se investir em tuberculose. Dados apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde apontam que em 2021 foram registrados mais de 16 mil casos da doença sendo a região metropolitana responsável por 84% dos diagnósticos com destaque para o município da capital, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu O estado apresentou uma taxa de incidência de 68,6 casos a cada 100 mil habitantes a terceira maior do país e lidera o índice de mortalidade com aproximadamente 5 óbitos a cada 100 mil habitantes A deputada Marta Rocha é coordenadora da Frente Parlamentar e autora da lei que criou a política estadual de controle e eliminação da tuberculose no estado Foi muito importante nós ouvirmos da Secretaria Estadual de Saúde todas as ações que já foram desenvolvidas É bom que se diga que ao longo de 5 anos estaremos liberando 248 milhões e que os dados trazidos pela Secretaria de Saúde dão conta do recebimento e do investimento de quase 100 milhões Então a gente percebe que em torno de 50 milhões ao ano que era a previsão que foi concedida quando se fomentou essa doação pela Assembleia Legislativa Outro ponto discutido na reunião foi o alto número de casos no sistema prisional que segundo o promotor de justiça Tiago Jofili corresponde a 12,5% dos diagnósticos no estado Para o deputado Tand Vieira, presidente da Comissão de Saúde é preciso identificar os problemas que contribuem para a evolução dos números e tratar de forma individual cada situação A Frente Parlamentar vai realizar a próxima audiência no dia 10 de outubro com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária Casa Civil, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde A Secretaria de Estado de Saúde tem feito um trabalho muito bom a criação de um plano de enfrentamento para essa questão e um dos pontos que a gente percebe que são nevrágicos é a questão do sistema prisional Muitos dos pacientes afetados pela tuberculose hoje são pessoas privadas de liberdade Então hoje aqui ficou muito claro que a gente precisa ter uma atenção especial para o enfrentamento dessa questão no sistema prisional e na próxima reunião da frente a gente vai focar nessa questão de uma política urgente para o diagnóstico, para uma busca ativa, para o tratamento dos pacientes de tuberculose dentro do sistema prisional porque tratando dessa questão a gente consegue já atingir uma boa parte das pessoas que estão sofrendo com essa doença no estado do Rio de Janeiro e transmitindo isso para outras possíveis pessoas que são seus familiares, os funcionários do sistema prisional que acabam também ficando expostos a essa questão Música Música